Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um recurso novo que nós fizemos aí nessa versão 29.35 Charlotte Smooth que é a criação da data de competência no Contas a Pagar, meu amigo. Você deve estar se perguntando aí, mas o que é isso, né? Bom, vou explicar para vocês em detalhes aí o que é a data de competência e como usá-la no dia a dia, né? Mas antes, só fazer um pequeno adendo, isso aqui foi um pedido de um partner nosso, o VirtualX, o partner Danilo, lá do Giovanni, Giovanni, torcedor do Sampaio Correia, meu amigo. Torcedor do Sampaio Correia pediu isso daí para a gente, então fizemos aí, implementamos no nosso controle de Contas a Pagar essa questão da competência mais utilizada no Contas a Pagar do que no Contas a Receber. Então, por enquanto, vamos colocar no Contas a Pagar que é onde 99,999, vai um dízimo ali, até o eterno ali, de pessoas usam, né? Mas, vamos lá, vamos ao que interessa. Você deve estar se perguntando... Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas o que é isso, né, meu amigo? O que é competência da... Vamos tentar te explicar aí, né? Vamos tentar te explicar aí essa parada. Vamos lá. Dentro aqui do nosso sistema, você tem... Vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar uma caneta. Você tem uma conta de energia elétrica, né? Você foi lá e pagou lá a sua conta de energia elétrica, né? Você pagou no mês 11, né? Então, a conta veio lá vencendo lá... Que dia que é hoje? Dia 14, eu. Dia 14 do 11. Então, vamos dizer aí que dia 14 do 11, hoje, você foi lá e pagou a sua conta de luz. Foi lá e pagou a sua conta de luz. Essa conta de luz que você pagou, ela é de qual mês? Ela... É bom, você está pagando ela no mês 11, mas ela não é referente ao uso da luz no mês 11. Então, você precisa de saber... Pô, essa luz que eu estou pagando no mês 11, ela foi usada no mês 10. Então, assim, vamos dizer, o vencimento dela é 11, mas a competência dela é no mês 10, meu amigo. Ela é do mês 10. Então, ela tem que entrar lá na sua... Na sua despesa do mês 10. Correto? Concorda comigo? Então, você tem que colocar ela lá na sua despesa. Bacana? Então, a gente tem que observar esse pequeno detalhe aí, né? Porque... A competência é um pouco... Parece um pouco conhecimento, mas é um pouco diferente. Geralmente, como eu disse pra vocês, você geralmente lança no mês anterior, né? Então, por exemplo, você está fazendo um pagamento esse mês que é referente ao mês anterior. Pode ser até alguma coisa mais pra trás, né? De repente, é uma competência de dois meses atrás que você está pagando agora, entendeu? Então, é importante você ter uma noção. Porque senão, depois você olha ali, por exemplo... Pô, quero fazer uma análise das minhas despesas. Pô, quanto que eu gasto mais luz? Eu gasto mais luz, sei lá, no mês de novembro, mês de outubro? Aí você vê lá que pagou não sei quanto de novembro. Mas aí você tem que lembrar que novembro não foi aquele gasto de luz que você não gastou em novembro. Você gastou lá em outubro, né? A conta de luz é tranquilo, né? Que você sabe ali, né? Que sempre é um mês anterior. Mas tem conta que você, tipo... É meio aleatório, né? Pode ser dois meses atrás, três meses atrás. Então, é importante você informar a competência certinho das suas contas, tá? Então, você pode informar ali a data de pagamento bacaninha do mês 12, né? Tem gente que tem até três datas aí, né? Tem uma galera aí que tem uma conta que vence no mês 11, o cara paga no mês 12. Aí fica com uma data do pagamento, né? Depois a data da conta do vencimento e ainda pode colocar a data da competência, né? Mas espero que você que esteja usando o e-trade, o e-trade esteja te ajudando. A você não chegar nessa situação aqui, meu amigo. Nós estamos aí pra te ajudar nesse sentido. Bom, vamos ao que interessa. Voltando aqui pro nosso Contas a Pagar, né? O que a gente vai fazer? Vamos lançar uma conta aqui pra vocês verem como é que funciona. Vamos lá. É bem fácil, cara. Não tem mistério de mexer com competência. Você vai lá na filial, bota lá a filial. Vamos botar um cliente aí. Alex Texas, por exemplo. Alex Texas é o fornecedor, né? Cliente não, meu amigo. Então, vamos lá. Plano de contas. Isso aqui é importantíssimo. Você tem que colocar o plano de contas. Vamos botar o combustível aqui. Vamos ao Giovanni. O Giovanni tá indo pro jogo do Sampaio Correia. Beleza? Então, assim, vamos lá. O Giovanni tá indo pro jogo. Então, ele vai pagar a gasolina. Gasolina do jogo Sampaio Correia. Então, ele lançou essa continha lá no sistema dele. A emissão pode ter sido hoje. O vencimento pode ser hoje também. Vamos botar o vencimento hoje. Beleza. Aí, a competência. É aquilo que eu falei. Pô, ele tá pagando esse combustível hoje. Mas ele foi no jogo quando? Ele foi no jogo lá, sei lá, no mês passado. Entendeu? Então, ele vai botar uma outra competência aqui. Então, vamos colocar aqui uma competência aqui. Um exemplo aí. 16 do 10. Foi quando ele foi no jogo. Então, ele pode botar aqui. Esse aqui. Esse camarada aqui. Esse cara aqui. É o cara que a gente tá falando aqui. É o maledito da competência. Então, você tem que informar ele ali. De acordo com a data em que você quer que entre nos seus controles. Ok? E aí, ele vai informar o valor. Quanto que o Giovanni gastou de combustível pra ir ver o Sampaio Correia? Sei lá quanto que foi. 90 reais de combustível. Pronto. Tá longe do estádio, menina, hein? Vamos gravar. Gravou. E aí, pô, beleza. Bacana. Como é que eu faço agora pra tirar informação disso, né? O que eu posso pegar de informação disso? Bom, primeiro, eu vou pegar um relatório de contas a pagar, né? Você vai ver que tem aqui agora um relatório que foi criado por competência. Nós já podemos filtrar isso, né? Então, vamos pegar aqui. Do mês passado, por exemplo, né? Vamos lá. Esse ano. Cadê o mês passado aqui, mano? Meu Deus do céu. Próximo. Últimos 30 dias. Pronto. Será que vai pegar? Acho que não, né? Vamos pegar aqui. Vamos bater na mão aqui. Pô, tinha que ter feito um atalhozinho do mês passado ali, né? Vacilou. Vacilou, meu amigo. Eu acho que tem. Eu que não tô enxergando. Bom, aí você vai botar o mês 10 ali. Ele vai mostrar, tá vendo? Ó, a conta do Giovanna. Gasolina do jogo do Sampaio Correia. Ela tá vencendo o dia 14 do 11, mas a competência dela é do mês 10, entendeu? Então, assim, ela vai entrar no seu controle do mês 10 ali, por competência, ok? Você pode até tirar pra saber quais as contas estão vencendo no mês 11 e tal. Mas a nível de competência, você puxa por isso daqui, entendeu? Então, ficou bem legal aí. Dá pra você... Agora, é claro, se a conta não tiver competência, né? Não vai aparecer aqui, né, garotinho? Então, tem que ficar atento de preencher todas as competências aí que você puder, né? Então, você também tem como tirar um relatório de contas pagas aí, né? Por data de competência. O que eu paguei por competência? Então, tá a mesma coisa, né? Não tem nenhuma informação aqui porque eu limpei o banco aí, né? Então, é isso. Acho que deu pra gente mostrar pra vocês aí como é que funciona a questão da data da competência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, entre em contato aí com o nosso suporte, ou com o suporte mais próximo aí da sua região, melhor dizendo, pra que eles possam te ajudar, te orientar como é que funciona essa questão da competência. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima! Até a próxima!